Existem dois tipos de derteiros, de caras que gostam da terra. Um é o cara que se preocupa com as manobras, coloca em si o grande desafio de aprender manobras novas. E o outro seria o cara que tem como desafio encarar rampas diferentes, os famosos trails. Eu estou aqui nos trails to force, aqui em São Paulo, zona sul de São Paulo. Um local no meio da selva de pedra, em um barranco, localizado em um barranco, quase que uma montanha. E um local justamente para esse tipo de galera que curte um trail, um bom desafio de andar em uma rampa diferente. De testar a própria capacidade de andar de bicicleta, literalmente. Eu não estou falando que o local é difícil, eu estou falando que o local é diferente. Tem uma pegada realmente de trails, rampas imbicadas, jogam para cima, estilo vulcão. Tem uma variação, tem roller, paredão para brincar um pouco, enfim. É quando o cara entra numa de realmente falar assim, cara eu quero andar bem e eu vou atrás de rampa diferente. Além de só colocar grandes manobras, que é a característica de um legítimo dirt jump. Fica aí galera com um vídeo muito legal de um local que é apaixonante. Eu estou falando de um paraíso, um santuário, um lugar que você não tem vontade de ir embora. É uma paz incrível para trabalhar, para fazer rampa nova, para conversar com os amigos e principalmente para andar de bike. Espero que vocês gostem. Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Amém. 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 Amém.